Esse é o Capso, e nós vamos falar de uma notinha que saiu na coluna do Anselmo Góes, lá no Globo, falando que, olha só, talvez tem economista sugerindo que a Argentina adote o real como moeda. Será que é possível isso? Será que faria sentido, depois de tantas vezes o Lula falar de uma moeda comum entre Argentina e Brasil? Será que valeria a pena a Argentina adotar o real simplesmente como uma moeda? Afinal, o real, por mais que tenha problemas de inflação e coisa e tal, acaba sendo bem controlado. A inflação está bem dentro dos limites, já desde 1994. Vamos entender por que não faz sentido isso? Essa notícia foi sugerida por desenvolvedor oficial do site do governo e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Anselmo.com está dizendo que, olha só, o dólar brasileiro tem economista sugerindo que a Argentina adote o real como moeda. A sugestão acontece diante das inúmeras tentativas de dolarizar a economia local que não funcionam. Um supereconomista brasileiro... Eita, seu Haddad. Esse pessoal para falar que é um supereconomista. Talvez fosse melhor eles usarem o nosso real como moeda por lá. Afinal, o Brasil controlou a moeda. Então, poxa, já que tem uma moeda aqui no continente, muitas trocas econômicas são feitas entre Brasil e Argentina. Então, por que não? Eles adotam o real lá. Ao invés de dolarizar a economia, eles realizam a economia, botam a economia toda em real. E bom, isso seria bom para o Brasil no final das contas? Olha, isso tem um aspecto positivo sim. Os Estados Unidos têm essa vantagem, vocês sabem, o efeito do dólar milkshake que a gente chama, acontece justamente porque o dólar é muito usado em muitos países por aí. Mas quem controla o valor do dólar é só o Banco Central Americano. Então, conforme o interesse do Banco Central Americano, ele pode valorizar ou desvalorizar a moeda. E o resto do mundo que usa o dólar para comércio exterior acaba pagando o pato dessas mudanças do Banco Central Americano. Quando o Banco Central Americano emite um monte de dólar por aí, o que acontece? O valor do dólar cai. Parte desse custo do valor do dólar cair não é pago pelos Estados Unidos, é pago pelos outros países que também usam o dólar no final das contas. Então, é uma vantagem você ter outros países que usam a sua moeda. Mas isso não vai acontecer, e não vai acontecer por um motivo muito simples. As pessoas tratam a questão aqui como se fosse o problema o dólar. Ou seja, a Argentina adotar o dólar como moeda. Isso não é problema, eles podem adotar o dólar a hora que eles quiserem. O Equador fez isso, o El Salvador fez isso. Tem vários países no mundo que dolarizaram as suas economias, usam o dólar como moeda do dia a dia, e não tem problema nenhum, funciona, é excelente. Qual é o problema disso daí? O problema é justamente que o governo argentino não tem como imprimir dólar. Por que o peso argentino está nessa inflação descontrolada de 120%, 130%? Porque o governo argentino gasta mais do que arrecada. Ele não consegue arrecadar dinheiro e começa a torrar dinheiro, a criar dinheiro do nada. A gente fala imprimir dinheiro, mas entenda, não é imprimir fisicamente, criar notas de peso necessariamente. A maior parte do dinheiro hoje em dia já é dinheiro digital. É aquele negócio que está no saldo da sua conta lá no banco, mas não é dinheiro físico. Você gasta e coisa e tal, compra, vende, mas não é dinheiro físico. Então a gente fala imprimir dinheiro, é uma forma de dizer a coisa. É gerar dinheiro novo na economia. O governo pode fazer isso. O real aqui no Brasil é do governo brasileiro, o Banco Central pode imprimir real. A Argentina, o Banco Central da Argentina imprime o peso lá. E o governo acaba fazendo isso o tempo todo justamente por quê? Porque a Argentina tem um governo enorme, gastador. Então o problema da Argentina é esse. Se ele começar a usar dólar, como é que ela vai fazer para pagar os funcionários públicos deles? Porque eles não arrecadam o número suficiente de dólares para pagar os funcionários públicos, para pagar os contratos todos do governo. Então eles não podem adotar o dólar para isso. E pelo mesmo motivo, eles não podem adotar o real, porque eles teriam que ficar pedindo empréstimos cada vez maiores para o Banco Central Brasileiro para poder bancar esse custo excessivo do governo de lá. O governo de lá simplesmente não consegue arrecadar o suficiente. É o caso clássico de um carrapato que parasita a economia, que ficou maior do que o boi. Morre, mata a economia e não consegue se alimentar o suficiente para você ficar pegando mais dinheiro emprestado. Então, enquanto não diminuir o tamanho do governo argentino, ele não conseguiria adotar nem o dólar, nem o real, nem nenhuma outra moeda. É lógico, o risco disso daí seria a Argentina adotar o real e o Banco Central Brasileiro se comprometer a ficar fazendo empréstimos para a Argentina. Isso seria muito ruim. Por quê? Porque isso desvalorizaria o real como um todo. É verdade que o peso da economia argentina é relativamente pequeno em relação à economia brasileira. Então, não daria uma inflação tão grande de 130% como está dando lá aqui no Brasil. Mas aumentaria a nossa inflação aqui. Seria um problema, sim, aqui para o Brasil. Enfim, enquanto o problema lá não é o peso que é ruim, o problema lá é o governo que é grande demais. Então, se o governo de lá diminuir de tamanho a ponto de funcionar sem precisar pegar real ou dólar emprestado, no final das contas, não vai precisar também substituir a moeda deles, porque aí a moeda deles vai voltar a funcionar como uma moeda normal. Foi o que aconteceu aqui no Brasil no plano real. O plano real foi exatamente isso. Impedir os governos de Estado, os Estados de imprimirem dinheiro, que na época eles faziam isso. Não era só o governo federal que imprimia dinheiro, os Estados imprimiam também. Acabou com isso e o governo teve que aumentar muito o imposto, mas aumentou esse imposto justamente para o governo não precisar mais imprimir dinheiro. E cortou muito o custo, privatizou a coisa toda, privatizou a Telebrás, privatizou um monte de coisa. Então, diminuiu o tamanho do governo, aumentou o imposto e com isso parou de imprimir dinheiro. Foi o que resolveu o plano real. Enfim, a Argentina tem que fazer alguma coisa assim. Tem que diminuir o tamanho do governo, tem que aumentar os impostos e tem que dar um jeito de equilibrar essa coisa. Vão conseguir fazer isso? Com o governo de esquerda não, né? E esse que é o medo meu aqui no Brasil. Por quê? Porque o governo Lula quer aumentar o tamanho do governo brasileiro. Eles estão com essa ideia super errada que a reforma tributária é o plano real do governo Lula. Não é, não. O plano real aumentou o imposto? Aumentou o imposto. Mas por quê? Porque acabou com o descontrole da moeda. Isso é que fez bem. Não foi o aumento de impostos que fez bem. O que fez bem foi o controle da moeda. O aumento de impostos foi uma parte negativa, mas que era necessário para atingir esse objetivo lá atrás. Agora, o Lula quer só aumento de impostos. E como a gente está vendo, o governo está gastando cada vez mais. A gente está seguindo cada vez mais o governo da Argentina. Na verdade, está arriscado ser o contrário. Virar o antiplano real do Brasil. Voltar a bagunça monetária aqui no Brasil de novo com essa irresponsabilidade fiscal do Lula aqui. Então, eu não acho que tenha oportunidade. Eu espero que não vá por esse lado. Porque, certamente, se for por esse lado, a única forma da Argentina aceitar o real como moeda seria se o Banco Central Brasileiro concordar em imprimir moeda para bancar o déficit público da Argentina. A gente vai ter um governo nosso que já gasta de forma perdulária aqui. E vamos ter que bancar também o governo perdulário da Argentina, que é muito pior lá do que é aqui. Por isso que eles estão piores por lá. Enfim, não, não pode. Não tem como a Argentina adotar o real como moeda. Ou seria muito ruim para a gente, no final das contas, se eles fizessem isso. Seria bom se a gente não tivesse que emprestar dinheiro. Mas a gente vai ter que emprestar dinheiro. Então, não é bom. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.